Episódio de hoje, Estou na Guerra Bom dia Brasil, bom dia planeta Como é que vocês estão? É, saiu carguinha para nós, a gente vai carregar, pera aí, deixa eu ligar a outra câmera aqui, porque eu estou com pressa, sabe, para vocês podem ver a estrada também que me vai desgostar de mostrar a estrada para vocês desgostarem também minha cara, só porque eu posso fazer isso aqui, olha, eu só deixo essa barba crescer para poder pentear ela, mais nada, mas por que, é porque eu não posso pentear o cabelo e a gente pintei a barba, que delícia que é, é só quem tem barba que pode pentear que sabe como é a alegria da gente nesse momento, enfim, segunda-feira veio a 29 de janeiro, nesse momento a gente está aqui, esse postinho aqui que eu parei aqui, parei aqui só hoje de manhã cedo e nós descarregamos lá, né, não é que vocês viu aquele último time-lapse, um time-lapse ali no lugar feio ali, é quando eu cheguei lá às 6 horas da manhã, não tinha mais jeito de descarregar nem nada, acabamos fazendo 34 horas lá mesmo, fiz minhas 34 horas ali, parado, naquela doca, esperando o dia de hoje para poder descarregar o caminhão. E está aí uma coisa que, uma vantagem que eu tenho em cima dos outros, que é carregar o Chicago velho ali, porque eu posso parar em qualquer lugar, não preciso parar no posto, em qualquer lugar que eu parar, eu fico de boa ali alguns dias, sabe? Porque tem comida, tem geladeira, tem minha panelinha de fazer comida e tem também o Chicago velho, né, se fosse outra pessoa, vivesse no meu lugar, que não tivesse o Chicago, ia fazer o quê? Provavelmente, provavelmente, aqui no meio do mato, gelado, chovendo, né, ou então fazendo a sacolinha, que nem no caminhão, faz na sacolinha, amarra a sacolinha e fica agrantei, sem saber o que fazer com aquilo, né? Enfim, te cagar um velho foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida Me vai não falar isso, meu velho Verdade Uma das, eu falei que é a, uma das, ok? Bom, a gente vai carregar ali, essa viagem aqui tá baratinha Baratinha quanto? Baratinha quanto? Essa aqui tá dando, vou mostrar pra vocês aqui, 1,98 por milha O motivo disso é porque a gente tem que ir lá pra cima pra vala Tá chegando o final do mês e eu preciso pegar meu IFTA Todo mundo tem que ter aquele selo, um selozinho chamado IFTA Sticker Que a gente põe na gabina aqui, todo ano tem um selozinho novo, com uma cor diferente E tem um prazo até o final do mês de janeiro pra, né? Então por isso tem que passar por lá Aí eu já falei com o despachante hoje cedo De manhã cedo, eu falei assim Tem 3 lugares que eu preciso de ir Eu preciso de passar na vala pra pegar o IFTA Preciso de ir no Texas pra poder trocar meus freios Os freios do caminhão E preciso de passar lá em casa pra ver se da Maria tá lá ainda Ele escreveu assim Ha, 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 ha Porque já vai fazer um mês quando eu for de casa Tô trabalhando desde o ano passado, né? Todo mundo viu que eu, né? Trabalhei no Réveillon E tô o mês inteiro torando aqui, ó Pa, 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 entendeu? Hoje já é dia 29, como eu já falei Amanhã já é dia 30 Amanhã eu vou estar na vala, provavelmente Dia 31, não sei onde eu vou estar Provavelmente eu vou pra casa lá pra meia de fevereiro Por que que eu fiz isso? Pra aproveitar Aproveitar as cargas que tá boa O serviço tá bom Então a gente vai aproveitando Vambora, vambora Falei pra da Maria Faz de conta que eu tô na guerra Ah, mano, tô com saudades Eu falei, também tô Mas faz de conta que eu tô na guerra Saudade que tá lá no Iraque Lá no Afeganistão Lá tá pior que nós Com muito mais saudade Então faz de conta que eu tô na guerra Daí quando eu não tomo banho assim Eu penso Faz de conta que eu tô na guerra Aí na hora que eu tô com aquelas comidinhas ali Que é eu mesmo que faço ali Que tem hora que fica bom Tem hora que fica Aquela coisa Incomível Aí eu penso Faz de conta que eu tô na guerra Entendeu? Aí na hora que eu tenho que botar esse casacão aqui Sair lá fora e mexer em alguma coisa no caminhão Aí eu Faz de conta que eu tô na guerra E assim eu vou levando Faz de conta que eu tô na guerra Por quê? Porque na guerra foi muito pior Uma guerra é muito pior Do que qualquer coisa que a gente Passa Aqui Né? Por falar em guerra Agora que você vai ver esse vídeo aqui Já passou Eu não sei o que vai acontecer no futuro No caso amanhã ou depois Mas nesse momento Nesse final de semana Foi quando explodiu Essa notícia Aí no Brasil Falando sobre Uma possível guerra civil Aqui nos Estados Unidos O estado do Texas Juntamente com 25 outros estados Que estão Indo lá pra fronteira Lá pra poder Ajudar A Fechar a fronteira E não deixar ninguém entrar Sabe? E aí um monte de gente Me chamando no zap zap Toda hora perguntando Se é verdade Como é que tá esse negócio aqui Todo mundo assustado E aí apareceu uns vídeos aí De uns caminhão Indo pra lá Sabe? E eu não sabia nada Eu comecei a pesquisar ali Futucar ali nos canais dos americanos Eu vi algumas coisas Eu vou até falar aqui Mas Vocês devem saber já Porque já é Já vai ser passado Vocês, né? Enfim Parece que essas Esses vídeozinhos Que mostram os caminhões Indo pra lá Pra fronteira É vídeo antigo Não é da agora Teve um negócio Que eles fizeram um tempo atrás Chamado The People's Convoy Eu não sei nem o que é isso Mas People's Convoy Convoy é como se fosse Uma caravana, né? Mas não tem nada a ver Com agora Com uma linha pra baixo Se vai caminhão lá pra baixo Se realmente vai Ok Mas os vídeos Que tá rolando Que fizeram as montagens Que tava passando no Instagram É vídeo mais antigo Não é coisa da agora Vamos ver o que vai acontecer Essa ideia Do caminhoneiro Ir pra lá Também pra fronteira Pra fazer alguma coisa Eu acho que é uma coisa Mais simbólica Porque É só pra mostrar a força, né? Ok, ó A gente apoia A gente também vai Vamos lá Vamos apoiar E tal Né? Mas que vai resolver Alguma coisa Não acredito Eu acho que Minha opinião É que isso é perigoso Isso é perigoso Isso pode ser Uma jogadinha política aí Do povo fazendo Um movimento aí Pra poder fazer Uma movimentação Pra depois botar Um bocado de gente Em problema Porque se vai um monte De gente pra lá E dá confusão Hoje em dia Se filma tudo Daqui a pouco Tem um bocado de gente Entendo pra cadeia Por causa disso Né? Você lembra De um tal De 6 de janeiro Que aconteceu aqui Aqui nos Estados Unidos Você lembra Um tal de 8 de janeiro Que aconteceu no Brasil E antes disso Teve alguns movimentos De... Na época do Trump Ainda tinha uns movimentos Com as coisas fecas Que andam acontecendo Lá em Washington Lá do... Do... Esmeras Naqueles negócios Lá Eu lembro Que essas bagunças Assim Essas aglomerações Assim Costuma Dão os problemas Sabe? Então É legal a ideia Né? Uma ideia bonita Patriota Vamos conseguir Vamos vencer Vamos fazer Aí chega lá Se mete em problema É triste Muito triste Esses são os verdadeiros Heróis Que é aquela pessoa Que deixa De tá trabalhando De tá dentro de casa Trabalhando Ou lá fora Trabalhando Pra levar comida Pra casa Pra poder lutar Pela pátria Aí o triste é Vai lá lutar Pela pátria Acaba indo preso E aí? E agora? Tipo Esses são heróis Esse povo assim Sabe que realmente Fica falando No Instagram É bonito É bonitinho Todo mundo Mas vai lá Ser preso lá Vai Vai lá Pra você poder ser preso Por causa disso Passar não sei Tem quanto tempo Na cadeia E todo mundo Te esquecer lá Você fica lá Sozinho na cadeia Lá sozinho Que vai te visitar Só os seus parentes E olha lá Vê se é bonito Nem comentando Essas coisas Que a gente É muito triste Sabe assim É falar sobre isso Agora Vamos botar Que essas caminhãozeiras Vai tudo lá pra baixo Pra ajudar A fechar as fronteiras Fechar como? Atravessar o caminhão Na pista? Ficar lá De braço cruzado Tava vendo Se tá passando Algum imigrante Deixa eu ver Se passar um aqui Eu vou correr Vou pular Nas pernas dele Ele não passa Vai fazer Pra você ver Vai Vai fazer Começar uma confusão Daqui a pouco Eu sei que vai cair No chilingue Então eu só sei Que o mundo Tá muito estranho Tá muito esquisito Sabe? Muito esquisito Fico com dó Dessa geração nova Desse pessoal Que tá nascendo agora Das crianças Que tá nascendo agora O que que vai ser Daqui 30 anos? Né? Pessoal que tá nascendo agora Daqui 30 anos Vai ter 30 anos de idade Lógico Como será que vai tá estranho? Porque você já pensa Eu não sei se no Brasil é assim Mas aqui nos Estados Unidos Muita gente Muita gente que eu converso Que teve filho Nos anos 2000 Pra cá Essa juventude De hoje em dia Eles não tão igual A juventude Da minha época não Eles tão diferentes Eles são diferentes Amigo meu Falou assim Mivar Por favor Liga pro meu menino Conversa com ele Eu falei Por quê? Ele não quer sair Dentro de casa Não sai dentro de casa Não quer nada com a vida Só fica jogando videogame Não quer saber de casar Não quer saber de trabalhar Não quer saber Nem de tirar a carteira Do motorista Qual a questão que ele tem? 25 Conversa com ele Eu vou conversar o quê? Entendeu? Hoje em dia Essa juventude Eles não tão preocupados Nem de tirar a carteira De motorista Na nossa época Na minha época Você ficava louco Você não queria ver Não podia ver a hora Você tava fazendo 18 Você contava semanas Pra completar 18 Pra ir lá tirar a carteira Hoje em dia Eles não preocupam nem com isso Dá-se uma impressão Tipo assim Eles não querem crescer Sabe? Não querem Não querem E... Estranho, né? É diferente Eles preferem pegar Uber Do que tirar a carteira De motorista Pra poder... Aí Ainda tem aquela Aquela desculpa Assim que eles falam É... Essa economia Da agora Tá muito Pior Do que a economia Que existia lá Depois da Segunda Guerra Mundial Lá atrás Quando... No caso dos americanos Estou falando dos americanos Aqui, né? Naquela época Era mais fácil Você adquirir casa Comprar casa Comprar carro Fazer as coisas O sonho americano Era mais... Ele era mais... Possível Do que... Do que agora O poder de compra Do americano Caiu demais Faz sentido Uma vez eu vi um videozinho desse Acho que foi no TikTok Mandaram pra mim Uma menina conseguiu Fazer essas contas E descobriu Que naquela época O poder de compra Naquela época 1950 e alguma coisa 57, sei lá O poder de compra Naquela época Era 18 vezes mais Do que agora 18 vezes mais Então Né? Sei não, viu? Por que eu estou falando Essas coisas aqui? Nem sei Porque uma coisa liga na outra Aqui A gente vai falando Falando, falando, falando Porque eu pareço a minha sogra Começa num assunto assim E já emenda no outro E daqui a pouco Ela emenda no mundo De cá E depois pega de cá E vai assim Na hora que você passa Nossa senhora Daí a pouco Ela pega e cansa Limpa os cantos da boca Rapaz, de novo Continua Né? Estou igualzinho Se você convivesse Vamos embora No quero mais problemas Quero mais fiesta E alegria Em minha vida Estou trabalhando Todos os dias Mas não sinto Muita pena A semana está por terminar E a festa Vai começar Oh yeah É por essas coisas Que eu sempre procuro Chegar nos lugares Para carregar E descarregar Pelo menos Uma hora antes Porque você nunca sabe O que pode acontecer Na estrada De esses tráfego Velho da vida Que ele vai pegando aqui Esse aqui no caso Parece ser construção Vamos ligar o rádio aqui Para ver O que os americanos falam Nossa Até o caminhão ali Até o caminhão Vai dar a volta Não acredito Não pode ser Ah não Está só parando ali Está feio Desligar esse rádio aqui O povo não está falando nada Não E é isso aí Ou seja Procure sempre Tanto para carregar Como para descarregar Chegar pelo menos Uma hora Adiantado Nesse caso aqui Os paixantes Passaram a viagem Para nós Em cima da hora E eu já ia chegar lá Só meia hora Antes Agora já não sei mais Se vai atrasar ou não I had fallen Estava vendo ali no aplicativo Na carga que nós vamos fazer agora É Morgan Foods Eu estou achando que vai ser pesado Além de ser pesado Tem que limpar a carreta Daquele jeito Nós estamos aqui Tu fala com vocês Aqui não estou mostrando Bom O Mivardi colocou o dedo em cima do microfone da câmera Ele está dizendo que por essa câmera ser pequena Não dá para ver que está filmando Se fosse um celular Isso poderia gerar uma multa pesada Quando é o telefone Não pode fazer isso não Às vezes eu não levanto o telefone Assim para filmar um pouquinho Mas eu morri de medo Estamos chegando ali já Aí a gente vai Tem que dar atraso De um trato na carreta É aqui senhores É aqui Morgan Foods A Morgan Foods É uma empresa de processamento de alimentos Com sede em Austin, Indiana Nos Estados Unidos Fundada há várias décadas Tornou-se uma referência Na indústria de alimentos enlatados Com especialização em sopas Ensopados E chile enlatados de alta qualidade Bom Deixa eu ir lá dentro Vou tentar levar vocês comigo Lá para nós poder Conversar juntos A chave eu quero aqui Que era o escritório Não é não Sem construção lá dentro Não tem nada a ver Ah Agora sim Não atravesse A linha do trem Para seu caminhão No lote Na esquerda Ou então na direita Ou então na direita E vai de a pé Levando seus papéis E a sua carteira Para poder dar entrada Na placa do caminhão Para pegar a carga Muito bem Lá naquele Né Tipo assim Qual que é o problema Deixar a gente andar no frio Não tem problema nenhum O cara sem educação do cacete ali Cê tá doido É o tipo de americano Que eu evito conversar Falou, falou, falou Me deu um mapa aqui Chato, chato mesmo Aí eu já fico quieto, né Fico só escutando Dou uma de retardado Sabe? Esse cara bruto Com atitude Anyway É mais um dos motivos Que eu gosto As cargas em especial Isso aqui não é especial Isso aqui é carga normal Que eles pegaram para mim Para subir lá para cima Para a companhia Nas cargas Especial Não tem senão Poxa, trata bem Não tem senão Aí quando a gente Vai fazer uma carga dessa De vez em quando Aí você lembra Relembra na hora Olha aí o que eu passava antes Tô passando de novo Né E nessas horas Você tem que respirar fundo Respira fundo E fica quieto Calado Não responde Fica de boa Que é a melhor coisa que você faz Ainda mais que o cara Por mais que eu fale inglês O cara vai ter que ter um sotaque Aí é que ele Aí é que ele Entendeu? Dá um grau na sua carreta Milagre de madeira Eu vou levar lá Vamos né Que vai ser comida Que medo Tá vazando água aqui dentro Mas não tá não Essa manchinha aqui Mancha Pronto Ficou uns fiapinhos Pra trás aqui Tá bom Chega Pronto Isso aqui eu vou jogar no lixo Lá dentro do caminhão Lógico Não vou jogar aqui no chão Né Nós temos que parar Vem aqui ó Na porta número 13 Deu esperar o titio sair daí Porque o titio tá saindo aí Aê titio Tô chegando Descinho pra trás Que delícia Vem mais Ah Ele tá encostando ainda Pra carregar É o que nós vamos fazer Exatamente isso aí que ele fez aí A porta já tá aberta Mas Os eixos não tá pra trás ainda Eu costumo alinhar o caminhão primeiro Primeiro eu coloco ele alinhadinho na porta Que é a manobra mais fácil de fazer Com os eixos pra frente Aí quando tá alinhadinho Eu vou lá atrás e Entendeu Pra trás Olha o tanto que esse cara tá namorando Vai titio E o medo de bater Esse caminhão deve ter o Crip mode Crip mode O meu não tem isso não O Mosais sai Sai pulando O Mosais pula Não faz assim Bonitinho igual dele Fazer o que né Nada é perfeito Olha só esse caminhão Tamo aqui carregando já Luzinha vermelha Ele piscando Mas olha só titio Do lado Esse aí é o mesmo modelo Do Mosais Igualzinho né Modelo mais novo Só que não tem aquela carenagem ali ó Tampando o tanque E o O Strive ali também Como é que fala? Strive? Como é que fala? Como é que vocês falam? Vocês não gostam de subir pra dentro da gabina aqui A Strive né Não sei Aqui também eu já esqueci Também como é que é Esse negócio de subir pra dentro da gabina ali ó A escadinha Diferente também do Mosais Talvez no futuro Quando essas carenagem Verem aqui começar a quebrar E cair pra estrada fora Talvez no futuro O Mosais vai ficar desse jeito aí ó Eu mudo a escadinha né Pra subir pra cima ali Só o cano de escarga Que não vai ser igual Lógico Porque o de Mosais É pra baixo Enfim Fica feio não Fica feio não Fica ok Olha lá o para-choque dele É de alumínio né Não é esses Que nem o meu aqui Gostei Fica Parece um caminhão né De verdade assim Não é que nem o meu assim Que é Que parece um caminhãozinho de prástico De brinquedo Olha aqui o ponteiro onde tá Tá vendo ali ó 50 Passou dos 70 Vou levar vocês lá fora comigo Vamos lá fechar a porta Vê o que a gente pode fazer com essa carga Meu Deus do céu Tá pesado Quantos vão? Também essas leiras aqui Vocês vão? 1, 2, 3, 4 A carga tá começando na Na leirazinha Número 4 ali E aí o que que a gente faz? 1, 2, 3, 4 Pneu de trás Aquilo ali vai parar aqui assim Vamos colocar ele aqui assim Daqui pra frente E aí supostamente vai dar Vai dar certo Vamos ver? Estamos com um problema aqui De novo o eixo não quer Não quer ir pra frente Porque Os freios tá regulado Eu já regulei os freios Tá tudo reguladinho É porque tá muito pesado E esse negócio tá meio enferrujado E a carga tá muito pesada O que que a gente faz nesse caso? Vamos ali na frente Procurar um calço Botar os calços atrás do pneu Pra conseguir fazer isso Isso aqui já acabou já Eu tenho que comprar o slip plate Pra colocar ali Eu já falei pra vocês uma vez Um negócio que tem chamado slip plate Isso aqui não presta Isso aqui não é pra isso Não foi feito pra isso não Enfim Aí agora nós estamos aqui Sem o slip plate E o eixo não vai De jeito nenhum Próximo daquelas docas lá Deve ter Deve ter calço Em algum lugar aqui Tem que ter um calço Aí a gente vai Botar lá atrás Vamos tentar de novo Tem que dar certo Esse aqui lugar Aqui não tem um calço Já rodei tudinho isso aqui Não acho um calço Pegar essa madeira aqui Que não tem cão Caça pra um gato Botar ali atrás E vamos tentar Se dá certo Acertar isso O mais rápido possível Comprar um slip plate Botar aí Tomara que dê Deixa eu ver se os dois lados Tá solto Umas coisinhas né Bem soltinho Ter certeza Umas coisas simples Que dá uma dor de cabeça E faz raiva na gente Tudo certinho Viu aí O que tem que fazer Se caso acontecesse com você Coloca um calço Na traseira Das rodas Que geralmente funciona Agora Ainda tem mais uma coisa Um, dois, três, quatro Ela tá um pouco pra frente Então Vamos ter que jogar ela Um pouco pra cá assim Bem pouquinho Pra essa Pneu ali Tem que parar mais ou menos Aqui assim Espera aí Ah Ele vai na traseira A traseira Wisconsin Ele vai na traseira Wisconsin Sim Ok Mudança de plano Não vou jogar o eixo pra trás não Porque olha só Esse ponteiro aqui É onde eu meço O peso daqui da frente Então ele já tá pesado Parece que já tá pesado Talvez eu vou ter que mover um pouquinho Mas vamos pesar primeiro Já chegamos nesse ponto Vamos pesar primeiro Aí a gente vê o que que faz Olha só É A balança ali ó Ela parece que só pesa Parece não Ela só mostra só um peso só Então a gente vai fazer do jeito antigo Na moda antiga Que é Pesar Um eixo de cada vez A gente Nós mesmo vamos fazer a soma aqui Como que eu faço isso? Eu ponho só o eixo da frente primeiro Só o eixo da frente E anoto Vai vendo 10.660 Aí eu puxo pra frente Fico de olho na balança ali 44.700 Aí já faz a conta instantânea aqui ó 44.700 Menos 10.660 Olha lá Tá com 34.40 Falei pra você Tá pesado? Tá pesado nesse eixo aqui do cavalo 34.40 Agora vamos botar todo o caminhão em cima 75.180 É o total O total Tá leve o total Só que Se pegar o O 75 180 Menos 44.700 Olha lá No eixo da carreira Tá com 30.480 Ou seja Tá bom Só que aqui no cavalo Vai tá um pouquinho pesado Bem pouquinho Mas vai tá Vamos lá Vou levar vocês comigo ali Pra pegar o Payport Por isso que o negócio aqui é diferente Você tem que É um negocinho diferente Tudo computadorizado Vamos lá ver Grabe a Silna Ah, ok Hold on Ok, I gave 0,1,5 Tá, esse aqui Pelo que ela falou É onde eu tenho que colocar Driver Signature Minha assinatura O nome da companhia A vala E a data De hoje Que é 29 de janeiro 1,29 24 Pronto? Lindo Sim, claro Vou tá escrevendo Meu nome aqui Numa Vard Fellow Pronto E aí ela falou Que depois ia imprimir Aqui o resto do paperwork Que vai ser O nosso paperwork Supostamente Tá certo Só tem que double check Chega aqui o número Do selo Nossa Eu achei que tinha acabado Ok, o número do selo aqui Tem que conferir Isso aqui Se tá certo 0,15 22,50 Isso aqui é muito importante 0,15 22,50 Certinho Eu acho que acabou Como que eu vou saber Que acabou Eu não tenho nem ideia Se acabou não Mas Olha o tanto de papel Jesus amado E eu que tenho que tirar fora Isso aqui Tudo mandar pro despachante Vai ser uma delícia Gostei A câmera esquentou Não deu pra filmar Esquentou na minha cabeça Que ele esquenta e desliga É um dos motivos Que eu não filmo muito Com essa câmera Enfim O que que eu fiz A balança ali Ela tá na subida Você tem que subir Pra subir em cima dela Então não fica Não dá pra fazer Esse tipo de cálculo Certinho Entendeu A balança tem que tá flat Tem que tá no reto Assim pra funcionar Esse tipo de peso O que que eu fiz Acabei puxando o caminhão Mais pra frente Pra pesar o eixo de trás Lá sozinho Só o eixo de trás Eis o resultado Vamos lá Tá aqui na minha mão Aqui ó O peso do caminhão inteiro É 75.180 Então a gente põe aqui 75.180 Não sei se vai dar pra ver daí 75.180 É o peso total do caminhão Então agora é só tirar Menos O peso da frente Que é 10.660 10.660 Menos O peso Da carreta lá atrás Que eu pesei ela sozinha Que foi 31.280 31.280 Então sobrou O peso do cavalo O peso do cavalo 33.240 Naquelas contas que eu fiz Tava dando 34.1 quebrado Ou seja Tinha passado um pouquinho Supostamente agora Tá certo Graças a Deus O cavalo tá com 33.240 Não precisou mexer O eixo lá de trás Olha esse ponteiro Como ficou Um pouquinho pra cima Do 60 ali ó E a gente tem que abastecer Tem que abastecer Então 33.240 Quanto que custa A mim Quanto que custa Quanto que pesa Um galão de diesel Eu já tinha feito Essa conta um tempo atrás Não lembro mais Não lembro mais Enfim 33.240 Se pode com 34 34.000 Até 34 tá bom Menos 33.240 Eu tenho 760 Libras Pra poder colocar De diesel O tanque tá no meio Um pouquinho pra baixo Do meio ali agora Então Eu vou fazer esse cálculo Devagarzinho aqui Enquanto nós tá andando E Eu acredito que vai dar certo Bom Tá dando 6 horas e 37 minutos Daqui lá Vou chegar lá Pelos meus cálculos Eu vou parar um pouquinho ainda Vou abastecer e tal Devo chegar lá Umas 11 horas da noite Essa carga é pra entregar Só amanhã Meio dia Então Tem tempo de sobra E de lá Nós vamos direto pra vala Pra pegar o With a sticker Como eu falei pra vocês E tudo de bom Pra quem acompanha Presta atenção Não vou pesar Tava pensando em passar Numa balança Pra pesar Esse 100 direito Mas Não vou não Não tem jeito Não tem o que fazer Então vamos assim mesmo Tomara Não tem o que fazer Se inscreva no canal. 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 E aí